Quero estar com o meu olhar em ti Em meu caminho quero sempre andar Em tua presença, em tua presença E com minha voz orar e te adorar Se todo coração crer É Senhor de tudo que sou De novo é tudo para mim E se o mal vier, nada me afastará Eu quero estar com o meu olhar em ti É Senhor de tudo que sou De novo é tudo para mim E se o mal vier, nada me afastará Eu quero estar com o meu olhar em ti É Senhor de tudo que sou Em tua presença, em tua presença E com minha voz orar e te adorar Se todo coração crer É Senhor de tudo que sou De novo é tudo para mim E se o mal vier, nada me afastará Eu quero estar com o meu olhar em ti Eu quero estar com o meu olhar em ti E 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 com o meu olhar em ti